e agora vai um sofá Gabriel hoje é sua cama Rogério falou Opa veio, veio o bônus né? Beleza eu já expliquei que eu não vi meu amor, que lindo, por isso que eu dou a win Só se quiser tá? Ah mano, na moral tio, e aí coelhinho, na moral hein coelhinho, 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 valeu E aí sim assistindo Fórmula 1 e vendo o casal top, tamo junto, mais um que gosta de Fórmula 1 Cuidado com o Maurício hein, cuidado, cuidado com o Maurício que ele, cara trabalha pra Rubim Barrichello, vamos Veio outro que não veio, cuidado hein Oh soltou, soltou o homem, mais um hein coelhinho, agora se repito também Mais um de 750 A Juliane falou que perdeu do Maurício Então é, Fórmula 1, você não curte uma Fórmula 1zinha? Ai do filho Ai do filho Ai do filho Ai do filho Ai vai ter que cacar na mão Libera pra nós Maurício Ai caramba velho Liberou Vamos caramba Finalmente velho, 35 pila Só devolveu velho Cadê o Gustavo do Fórmula 1zinha? Não Aqui no meu bairro liberou Não Só Fórmula Indy De novo, caraca mano É lógico, não tá bacana Aumenta essa bet aí, vai Aumenta essa bet aí, meu man, ele tá querendo Aumenta essa bet aí que você vai recuperar no coelhudo Agora Aumenta assim, está lisa Não Está lisa Ei lisa Tem que estar lisa Porque você tem 41 Ah, mas você não sabe, essa é a bet Eu sei de tudo Para que essa é a bet Eu sei de tudo Boa Boa Beleza Essa é a bet Joga com bet baixa Relaxa gente, é assim que nem joga A gente não gosta de ficar dando a win não, essas coisas assim Ai Ai Ui Dedinho do like Falta apenas 18 likes para eu mandar mais membros para o chat Você quer membro? Deixa o like Você, você aí Você quer membro? Deixa o like Você quer um membrozinho? Você quer um meu membro? Deixa o like Quer o membro? Aqui não tem chuchu, Rogério Mas ela falou para não ir Ah tá Ana não vai nesse fim Mas nem tem Boa Olha a fortuna O cara tá com fome Ele tá vindo aqui Olha, passou ali um rabo branco Aí vem o bônus Calma aí Toma Quero ver o bônus Toma Toma Tadinho Tadinho Ele acha que é com ele Tadinho Ai, desculpa É que ele sabe que ele tá fazendo coisa errada Aí ele fica todo do medo Vamos Três douradinho Ou Conectando Boa Bem no chat Boa, vamos Vai, vai, vai Beleza Pegou a dedada Deu a dedada do Midas Vai que você pode Midas Ai, o amarelinho ali Vai, vai, vai Boa, neném Vamos Me dá essa fortuna Me dá Boa, neném Boa, neném Boa, neném Boa, neném Quanto, quanto, quanto Boa, 72 E mais Boa, velho 147 A recuperada A redenção Vamos Boa noite, neném do tempo A redenção do casal A redenção, rapaziada Agora o Maurício pode aparecer aí Ai Ainda não Ai Deixa eu fazer 100 mil primeiro O primeiro 100 mil Quando cai na minha conta Vou Nada Tomou a dedada do Midas Quem já tomou a dedada do Midas aí, galera? Porrando Porrando Tá Essa aberta Tomas, volta aqui, cara Tomando ver vocês jogando com o Banca Baixa Estão correndo muito Ai, Elô Gostou, Elô? Especial, hein? Um especial Banca Baixa pra você Ela Galela 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 Galera Galera Puta merda Galera 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 Quem já se inscreveu no senhor Betts aí? Vou fazer no merchan Boa 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 Ó O JP Pior que ele não é ruim pra Rafa ficar rodando, sabia? 16 pila Ó o 10 Ele não é ruim O Paulão Quando a gente começou a jogar slot Nesse aqui Mano, ele forrava muito com 40 centavos Forrava mil Cagado demais, velho Vou relembrar Ah, é um canal nosso que é da sua Ah não, Juliane Meu Deus Tá achando que a gente vai fazer aonde essa live? Aqui no Casal Win, do nada Com um monte de marmanjo Você não quer Casal Win? Casal Ó Boa Toma ali Mr. Betts é o Gabriel Galera Mr. Betts sou eu Solo Mr. Betts É senhor Betts, na verdade É senhor Betts, galera Senhor Betts É um canal ali que vai ter um entretenimento Boa, que coisa Boa, 18Q Beleza 19 E vai Ah, Ruth falou Ah não, Nicole Até você, Nicole Nicole Você vai aparecer na live, né Que o Paulão quebra a banca também vai estar lá, viu Mas não para quebrar a banca Para forrar a banca Caras Carasinho Ai Quem foi que ajudou o GB no nome, hein? Ele sozinho, gente Não fiz nada Nem ele Vamos lá Dois builds, vamos? Vou Olha só que coisa linda Olha que coisa maravilhosa Essas conexões Beleza, hein? Quinzinho Carasinho Carasinho O canal já está on Já está on Já está on Só não tem vídeo ainda O vídeo que nós gravou A live vai ser no sábado à noite Consegui perder o vídeo que nós gravou Desgraça Se o Paulão está, eu não vou Ô louco, Nicole Ô louco Então está proibido o Paulo entrar na live Foi eu, o Marmelada, a Sabrina falou Foi a Sabrina Do que? Que falou Do que? Do senhor Betis Não Foi ela, falou que foi ela Estou sabendo isso não Foi ela Foi você, Sabrina Vem cá Se eu me inscrever ganha uma parte do lucro do canal Sim, ô Juliane 100 mil Vou fazer que nem o Mr. Beats lá Bota lá que quem Inscrever vai ganhar um cookie Então todo mundo que se inscrever no canal Garantido um cookiezinho O cookiezinho do Gabriel O que é isso? Que não vai fazer a cookie ainda O pessoal na academia lá que falava Ficava enchendo o saco Eu não ia fazer a cookie Que levava a cookie lá É, o pessoal falava Nossa, já comeu o cookie do Gabriel? Nossa, o cookie do Gabriel é muito gostoso Recheadinho Bateu 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 Coisa Foi sim, eu disse Mr. Beats Aí você disse aquilo lá De fazer o que é o nome dele Depois ele falou com o Sr. Beats Então eu ajudei Um hum Tô monagado Se você falou Eu falei pra ela Eu falei Eu sabia Não sei de nada Eu sabia que ela falou Mr. Beats Boa Vai, 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 vai Ai, Jotinha, né Ai, Jota Nossa K no primeiro Boa Jota pegou Boa, caramba Vamos lá, pegou também Beleza, 24x, caraca Nossa senhora, mais uma rodada, hein Boa, drinkzinha Olha o K pegando ali agora O Ana fez ali também O Azinho, vem o Azinho, vem o Azinho Vem o Azinho, vem o Azinho Ai, meu Deus O Bônus foi de 60? 60 Eita, achei que tinha pago Garei Vou dormir que amanhã trabalha quase 100 E vocês já estão com a vida ganha com essa banca Estou sentindo que você está me zoando Eu senti também 2A Como é que não é nem pôr no Wast2, né, minha gente Jota Jota, atenção, né Pega o máximo com o Bônus de 80 Seria legal, né Que live no Instagram, Cícera? Nossa, 3 Wild O bagulho ainda Ah, não Nossa, beleza Maravilha Olha o re-trigger 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 Foi indo Re-trigger Só o GB, você nunca ama Ah, beleza Tá bom Emitido Como é que eu tomo de revesgueio numa dessa ainda? Deve ter um programa de live Ah, Juliane Por que não aparece pra você ver? Salve, Windson Seja bem-vindo Salve, Windson Salve, meu querido O mínimo É 80 A gente vai comprar um de 80 pra ver como tu tá Correto? Vamos lá Então que vamos Olha, 3 Wild Aqui 5X Aqui mais Wild 5X de novo Mais um 5X Então tá pra cá o Wild Nossa, mas tudo é 5X agora, hein Peraí O que que é isso? Wild Boa Wild, Wild, Wild Boa Wild, Wild, Wild Peraí, Wild aqui Nossa, 31X E 11 é Wild O que que é isso? Uhul 31X, neném Cheguei pra dar sorte É Olha ali, conectou meu saco Boa, conectou meu saco Quanto é no saco Bônus de 80, neném Toma Nossa Toma Toma Que isso O banca baixa O banca baixa O banca baixa Vai, 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 vai Não vai Toma Pegou ruim aí Sentou nele Aí foi sacanagem Ah, mano 182, 387 A redenção O Winner Sai cocô Enquanto Ó, vamos pro próximo Bônus aqui, ó Bônus de 160 Você tem que ir embora? Vamos, vamos Você tem que ir embora Você tem que ir embora Foi só a Ninha ficar sozinha Se daqui a pouco você vai ficar sozinha, Ruth Você vai tomar um ban Brincadeira Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, foco Beleza, eu não vou olhar pra dar sorte No topo do chat No topo do chat, o Whindsson Relaxa, neném Não, aqui foi de F, né? Por 5 mil Bacanagem E um All In E um All In Ah, faz aí E um All In Que que você acha, meu amor? Fala pra mim Ah, faz o que você quiser Grossa Olha Estou mesmo Olha só Uma carinha dela Olha, uma carinha de danada 480, né, neném? É um All In Vamos, All In Vai Quem confia, Shai? Vou lá no banheiro Dar uma... Tirar a água do joelho Ah, não Nem comenta Não, espera Você vai ficar aqui Não Eu vou ficar Não compra ainda Simbora Boa, bateu 850 Já comprei Já comprei Vamos, galerinha Vamo Aqui na meia Que for pra pegar Massagem Não, não, não Papo reto Papo reto Papo 10, meu irmão Papo 10 Papo 10 Teném, confia na massagem Oh Você lembra que eu falei Você fez isso Quebrou banca? Vai logo Vai normal Vai logo Isso, ó Ai Estou falando, porra Ai, caralho Porra Olha aqui, não Ai Oh, meu Deus Vai Beleza Essa aqui foi ruim Essa aqui foi eu Foi eu Ai Tá vendo? Não Tá vendo? Vai você fazer Massagem direito Ó Não sabe fazer Massagem direito Vai logo Vai massagem Tira e tomar banho Sim, Alê Aqui 5 will de papai 5 will de papai 5 will de papai Aqui Boa O pai Tá Eu vai Vai massagem Vai massagem Vai massagem Vai massagem Vai massagem que o homem tá doente Vai massagem que o homem tá doente Tá saindo Vamos 11x Beleza Vamos, vamos, vamos Tudo isso Tudo isso 14 will de porra Tá ruim Mas os x Tá ruim Mano Ó, olha a porra Olha a porra Olha a porra entrando Já vai pagar o nosso bônus Ai, meu Deus Vai chupar Você vai ver Ó Ó Beleza Beleza O senhorzinho Eita 4x 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 Pélegas É o homem Uma máquina Uma besta Uma besta 521 Recuperado 4x 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 O homem Toma essa roupa por cima É a volta, rapaziada É a volta Mão de midas, pô